Hoje nós vamos falar sobre minhas leituras de setembro. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira. Esse aqui é mais um vídeo para falar das minhas leituras, as leituras que eu fiz agora no meio de setembro. E são as leituras que eu fiz dos livros que eu recebi do grupo Editorial Record, na última News de julho. Esses livros, na verdade, eu pedi para eles em julho, são lançamentos de julho. São três livros, na verdade, só que eu só estou com dois aqui, que um a minha esposa já pegou para ler também. Então, a primeira leitura que eu fiz é esse aqui, Nunca Houve Tanto Fim Como Agora, do Evandro Afonso Ferreira, um escritor brasileiro, contemporâneo, né? E dele eu já tinha lido um livro chamado O Mendigo que Sabia Decoro, os Adagios de Erasmo de Rotterdam. Eu acho que não fiz resenha desse livro, que eu li antes de ter o canal. E eu tenho outro livro dele aqui, que é Minha Mãe Se Matou Sem Dizer Adeus. Tem um outro que chama Os Piores Dias da Minha Vida Foram Todos. Então, ele tem títulos sensacionais do Evandro. Mas eu vi ele falando desse livro num evento que teve na Biblioteca do Parque Vila Lobos. E ele mesmo disse que essa era a grande obra-prima dele, que era o melhor livro dele de todos que ele já escreveu. Então, eu estava muito curioso pela leitura. E, assim, tem características, é lógico, que são marcantes do Evandro. Ele tem uma linguagem muito rebuscada, é um cara aficionado em dicionários. Então, ele tem um português bem castiço até, um vocabulário amplo. E isso sempre aparece nos livros dele. Ele tem até uma série de livros onde os títulos eram palavras em desuso já, né? E que ele trazia à tona. E isso um pouco, assim, no outro livro dele que eu li, do mendigo que sabia de cor dos adagios de Gerardim de Rotterdam, isso não tinha me incomodado muito. Mas aqui nesse livro me incomodou um pouco, tá? E eu já explico pra vocês porquê. Eu vou ler o comecinho aqui do livro só pra vocês terem uma ideia da linguagem dele. Eurídice nos surpreendeu certa manhã com foto sépia de homem de aparência septuagenária. Havia algo de misterioso naquele retrato. É meu pai, diz com jeito matreiro, sorriso dúbio, olhar astucioso, fala oblíqua. Compusemos fingimentos para dar colorido à sua trampolinice fotográfica. Morreu dois meses depois que eu nasci, confidenciou. Agora, mocinha, quase nada me restou dele. Sobrancelha, sim. Vejam, parecidíssimas. Foi difícil conter nossos ímpetos gargalhantes. Então, esse é o estilo de linguagem dele que vai transcorrer durante o livro inteiro. O livro vai tratar de um grupo de crianças, de adolescentes, que vivem em situação de rua, então em situação de mendicância. Um grupo de cinco pessoas. Ele sempre fala no livro, então, que eles são uma farândula, né? Como ele diz, uma farândula. Eles são cinco pessoas. Só que dessas... Apesar dele falar o livro inteiro que são cinco pessoas nesse grupo, nessa farândula, como ele mesmo diz. Farândula nada mais é do que um grupo de maltrapilhos. Ele só trata no livro de três deles. O personagem principal, que é o narrador. Então, que é um desses moradores de rua que conseguiu sair dessa situação de rua e se tornar um... É adotado, na verdade, adotado em termos, porque ele... Bom, vocês vão ver ao longo, não vou falar para não dar spoiler, mas ele se torna um professor. E ele tem essa... Então, o livro vai falar desse personagem principal, que é o narrador. Da Euritzi, que é uma amiga dele, então, do grupo, com quem ele tinha um caso, com quem eles eram apaixonados. E o Ismenio, que é um outro rapaz aí desse grupo. Então, o livro inteiro, apesar dele sempre falar que eles são cinco no grupo, o livro só vai tratar desses três personagens. Os outros dois não existem. A gente não sabe nada deles. E aí, então, essa linguagem dele me incomodou um pouco nesse livro, justamente porque é uma narração em primeira pessoa desse rapaz, agora desse homem, que foi morador de rua e ele apresenta essa linguagem completamente rebuscada, muito rebuscada. Por mais que ele tenha se transformado um professor, ficou pouco crível para mim que esse morador de rua tivesse esse nível de linguagem. Esse nível de linguagem, em certa maneira, ultrapassado, antigo e muito rebuscado. Difícil até para quem tem uma formação melhor, um nível de formação mais alto. E não ficou crível para mim essa linguagem rebuscada na boca desse personagem narrador. Para mim, ele ficou parecendo um personagem fantoche. Eu vi ali a voz do Evandro no personagem. Então, é o que o autor queria dizer que ele enfiou goela abaixo nesse personagem. Da maneira como o Evandro costuma escrever em todos os seus livros, e isso ficou para uma narração em primeira pessoa de um personagem que tinha sido, passou a infância, adolescência como morador de rua. Então, ficou pouco crível para mim. Então, isso me incomodou bastante no livro. E o livro, ele tem uma outra característica que eu já vi, no outro livro que eu tinha lido dele também tem, que ele é um pouco, ele tem uma certa repetição. Ele sempre volta ao mesmo assunto. Ele, às vezes, parece que não sai muito do lugar. Então, ele está tratando aí da vida dessa farândula, desse grupo de moradores de rua, e as situações que eles passam, a relação entre eles, a relação deles com o mundo, mas fica naquilo. Parece que não sai nunca do lugar. É lógico, é bastante... Eu gosto do tema, eu gosto desse tema. Em certos momentos, é bastante filosófico, bastante de analisar criticamente a sociedade. Isso é muito bom. Mas ele, parece que você está em uma espiral. O livro é escrito em espiral, assim, você está... Parece que você sempre já passou por aquele lugar e alguns trechos, até ele repete mesmo os trechos. Isso talvez seja proposital mesmo, mas também é uma coisa que, às vezes, incomoda. No começo, você fica achando muito legal. Mas aí, quando começa a ficar muito repetitivo, você vai enjoando daquilo, tá? Então, assim, eu esperava mais do livro, talvez por ele ter falado que era a grande obra-prima dele, e eu não gostei tanto assim. Segunda leitura, que eu fiz aí uma leitura muito boa. Eu nem estou com o livro aqui, mas eu deixo a capinha aqui para vocês. Eu deixo aqui desse lado, porque a minha esposa já pegou para ler. que é um livro do Paulo Freire e o Antônio Faundes, que chama Por uma Pedagogia da Pergunta. Na verdade, esse livro é uma transcrição de uma conversa entre eles, de um bate-papo entre esses dois autores, esses dois pensadores, o Paulo Freire e o Antônio Faundes. O Antônio Faundes é chileno, tá? E os dois trabalhavam com educação, e os dois foram exilados, fugindo dos regimes militares nos seus países. Então, o Paulo Freire, quando ele saiu aqui do Brasil, ele foi para o Chile, foi se exilar no Chile, e depois ele acabou indo para a África, e depois para a Europa, né? E o Antônio Faundes também acaba saindo do Chile. Então, nessa conversa, é lógico que eles falam bastante sobre o exílio, sobre essa situação de exílio, e sobre o trabalho de alfabetização de adultos, né? Coisa que os dois trabalharam. Então, eles vão conversar sobre o que se chama do método Paulo Freire, né? Que, na verdade, não existe método nenhum, e que eles falam que seria um método que sempre precisa estar sendo reinventado. Por exemplo, como eles tiveram que fazer para usar isso na África, né? Quando o Paulo Freire foi trabalhar com alfabetização na África, o método precisa ser todo reinventado segundo a experiência da população local, segundo a maneira de viver e a experiência de vida da população do local. Os dois, tanto o Paulo Freire quanto o Antônio Faundes, também sempre foram muito ligados aos movimentos religiosos, né? Então, é dessa época onde o movimento religioso, o movimento católico religioso, ligado até à teologia da libertação, tiveram um papel fundamental na formação de comunidades de base e de conscientização do proletariado, das classes mais baixas da população. Isso em vários locais é um trabalho que eu admiro bastante. Então, os dois, no livro, eles vão dialogar sobre a ideia do ensino, né? De como o ensino deve se dar, né? E falar mesmo da pedagogia da pergunta e da experiência que os alunos trazem, né? De como é libertadora essa experiência trazida pelos alunos e de que, por mais que muitas vezes se fala que esses métodos falam, ah, não, esse método não é rígido, é muito pelo contrário. Eles têm que ser, justamente por ser feito de uma maneira libertadora e usando a experiência do aluno, você precisa ter um rigor mais forte, precisa ter um maior rigor na implementação e no uso desses métodos, né? É o que muitas vezes não é feito direito. É preciso ter um maior rigor com o conteúdo, né? Em relação ao conteúdo que vai ser transmitido, né? E eles falam que, assim, esse tipo de escola é um tipo que estimula a criatividade do ser humano. A curiosidade... Porque eles falam que o ser humano é curioso por natureza. Então, você fazer com que ele aprenda explorando essa curiosidade, ele sabendo perguntar, a partir do conhecimento, ele conseguir formular questões, perguntas, questionar, né? Até o próprio saber, é uma coisa genial, né? O Paulo Freire é muito genial, eu admiro muito. E eu acho que esse livro é um livro fundamental, assim, que todo mundo deveria ler, principalmente quem mexe com o ensino, quem mexe com a educação. Eu... Eu... Bom, eu sou fã, tá? Então, vamos pro próximo. E o próximo que eu li é esse livro aqui, do Humberto Eco, Papi Satan Aleppi, né? Crônicas de uma Sociedade Líquida. Então, que é um livro de crônicas, do Humberto Eco, que foram publicadas num jornal italiano, para o qual ele escrevia, então, ele tinha uma coluna nesse jornal e publicava lá. E é onde ele vai falar sobre diversos temas, temas da atualidade, né? Então, só que vocês terem uma ideia da noção dos temas, então, ele vai falar sobre velhos e jovens, sobre online, né? Então, sobre essas coisas da atualidade, essas coisas de redes sociais, vai falar sobre celulares, sobre conspirações, sobre... tem um sub-tempo aqui, que são várias formas de racismo, entre religião e filosofia, sobre o ódio e a morte, a boa educação, sobre livros e outras coisas mais, a quarta Roma, e da estupidez à loucura. Então, são temas da atualidade, assim, são crônicas que eu não sei, não são nada muito profundas, tá? São crônicas curtas, que eram colunas de jornal, nada muito profundo, e algumas delas a gente fica, se perde um pouco, a gente perde um pouco da essência dela, porque elas são de coisas relativas ao que estava acontecendo ali na Itália no momento, alguma notícia que tinha saído por lá, temas locais, né? E o livro abrange crônicas, eu não sei desde quando, mas tem coisas que são por volta de 2000, e vão até 2015, se eu não me engano, a maioria é entre 2000 e 2015, então algumas ficam até um pouco ultrapassadas, às vezes tem umas que já ficaram para trás, né? Então, assim, é interessante você ver a opinião dele sobre essas coisas, é legal o fato dele falar dessas coisas da atualidade, de tecnologia, da relação com tecnologia, mas não é nada muito profundo, tá? Então, aí você tem, por exemplo, Onde Está o Antissemitismo, tem uma que eu gostei bastante, que fala sobre evolução, tudo como uma única mão, tem uns títulos interessantes, às vezes, o celular e a rainha de Branca de Neve, como copiar da internet, internet demais, mas na China. Então, ele vai falar sobre a questão de como as informações chegam através da internet na China, como os chineses acabam burlando essa informação, e de como muitas vezes a censura de informações é feita de maneira irracional, e que não explica, ele chega a bloquear, por exemplo, Ah, bloquearam o acesso ao New York Times, mas ao Times está liberado, então, às vezes, não faz sentido, às vezes, a forma de liberação, parece que os censores, muitas vezes, não sabem o que eles estão fazendo. Então, é isso. Essas foram as minhas três leituras do Grupo Editorial Record, nesse mês de setembro, e agora eu estou sem nenhum livro deles, eu não pedi nada na news anterior, e agora, só que eu pedi recentemente alguns livros, vai ter livro do Camille aí para ler, Camille que eu gosto bastante, e aí, vocês conheciam esses livros, já tinham ouvido falar, vamos conversar um pouco aí nos comentários, tá bom? Um abraço, até mais!